Olimpico Lionais, comecei minha carreira Brocando cada passo, só que ele te representa O Leon pro real, o momento é agora Transferência milionária que me fez entrar pra história Eu quero que entenda, nem sempre fui o melhor Mas a minha persistência foi o que me fez maior Ranjo, cala a boca de quem desacreditou Superei cada barreira pra chegar onde estou Deixei de ser uma sombra, agora ninguém me confronta Dileto ao melhor do mundo, é como a mídia me aponta Já de fora do normal, tô desafiando a física Dentro dessa linha, vejo a futebol magia Peço uma tonelada, somando a artilharia Guru já passa mal, zagueiro perna de pau Melhor ficar esperto contra o ataque lateral Meu nome é Alco, sou o topo do futebol mundial Sou triunfo do meu time, sempre com grande destaque Pede a títulos por partida, só quem acompanha essa Sente o peso da camisa, 1.9 se destaca Goleiro diz, espera por saco, que não me para Se manda, bola na área, beza, imita, mete caixa Desacreditado, minha carreira por um tris Basteira, volta por cima, alcançando o que sempre quis A torcida pede cheio, o mingo é o que eles diz Número 9 na camisa, você pode ver Superei o impossível pra poder vencer A bola não dói, minhas mãos, faço história no real Meu nome é Alco, sou o topo do futebol mundial Número 9 na camisa, você pode ver Superei o impossível pra poder vencer A bola não dói, minhas mãos, faço história no real Meu nome é Alco, sou o topo do futebol mundial Quem antes me julgava, hoje se pressiona Com cada jogada, cada movimento, cada passo, cada lance Antes subestimado, hoje sou inspiração Do pior pro melhor, eu mostrei superação Pela primeira vez, eleito o melhor do mundo Não sou eu que tô dizendo, são os números São 44 gols, em 46 partidas 15 assistências em jogadas decisivas Em cada partida, me orgulho do que faço A ser como o meu ídolo, Ronaldo Nazário Vencedor de La Liga, campeão da Champions League Provei pro mundo inteiro que o impossível não existe Já fui desacreditado, minha carreira por um triz Mas dei é voltar por cima, o cruzando que sempre quis A torcida pede de eu, o homem gol é o que eles diz Número 9 na camisa, você pode ver Superei o impossível pra poder vencer A bola não dói, minhas mãos, faço história no real Meu nome é Alco, sou o topo do futebol mundial Número 9 na camisa, você pode ver Superei o impossível pra poder vencer A bola não dói, minhas mãos, faço história no real Meu nome é Alco, sou o topo do futebol mundial Godspeed, o honor mais uma vez Trazendo pra vocês O meu primeiro rap esporte Meu esforço é puro sonho e eu vou continuar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar O meu primeiro rap é que eu vou continuar A bola não dói, minhas mãos, faço história no real Obrigado.